Jujutsu Kaisen é um dos animes que mais fazem sucesso atualmente, e isso ninguém pode negar. Porém, o sucesso desse anime muito provavelmente veio por causa dos aspectos copiados de outros animes famosos, como One Piece, Naruto e até mesmo Hunter x Hunter. Por exemplo, é impossível você assistir esse anime, olhar para o Satoru Gojo e não achar ele parecido com Kakashi. E eu não falo isso apenas em aspectos físicos, como a aparência deles, que realmente são bem semelhantes. Mas eu também falo em questão dos poderes que eles possuem, mas eu vou deixar para explicar isso melhor mais para frente no vídeo. Outra coisa muito interessante que a maioria das pessoas ainda notaram, são as extremas semelhanças entre o Itadori e o Luffy como protagonistas. E isso sem falar no sistema de poder de Jujutsu, que é extremamente complexo, sendo também muito semelhante ao sistema de poder de Hunter x Hunter. Nesse vídeo, você verá todas as coisas que Jujutsu Kaisen copiou de outros animes. E eu duvido que você consiga adivinhar qual anime Jujutsu mais copiou. Comenta aqui embaixo que eu quero ver quem vai acertar. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, vamos para a polêmica do dia. E bem, para começar esse vídeo, vamos partir do início de tudo. Quando o anime lançou, lá em 2020, todo mundo falava do tão famoso anime que tinha o Kakashi de Bandana. Sim, era exatamente assim que o Jujutsu era conhecido quando lançou. O anime que tinha o Kakashi de Bandana. E eu não sei vocês, mas eu só comecei o anime na época, para ver o que era isso do Kakashi estar em outro anime. Então, muito do sucesso que o Jujutsu tem, deve-se muito a questão da semelhança dos seus personagens com os de Naruto. Quando olhamos para o Megumi Fushiguro, um jovem de pele clara, cabelos negros e com uma personalidade bem séria. Logo percebemos que o seu design é bem semelhante ao do Sasuke. E não é só a aparência deles que é parecida. Ambos possuem a habilidade de invocar cobras. Os dois também se tornaram um dos maiores vilões das suas histórias. Tanto o Sasuke quanto o Megumi tiveram todo o seu clã aniquilado por um parente. E ambos seguiram toda a sua jornada em prol de seus irmãos. Enquanto o Sasuke trilhou a sua jornada para matar o Itachi, o Megumi trilhou o seu caminho para manter a Tsumiki a salvo. E falando em Itachi, até ele foi copiado em Jujutsu Kaisen. A Maki Zenin, um aparente do Megumi, exterminou seu próprio clã. Não deixando ninguém vivo, matando inclusive seus próprios pais. E acho que eu já vi essa cena antes, não é mesmo? E o Satoru Gojo, que possui poderes oculares tão poderosos, a ponte dele ter que cobrir os olhos com uma bandana para conseguir gastar menos energia. E adivinha quem também faz isso? Exatamente. O Kakashi e Naruto tem que ficar cobrindo o seu Sharingan para conseguir gastar menos chakra. E eu sei que a DJ Akutami já falou que o Satoru foi inspirado em um personagem random de Naruto. Mas diante desses fatos, fica complicado falar que o Gojo não é uma cópia do Kakashi. E as cópias, quero dizer, as inspirações de Jujutsu sobre Naruto não param por aí. A Nobara e a Sakura também são muito parecidas em questão de design e personalidade. Ambas são jovens de pele clara, com cabelo curto, que possuem uma personalidade muito forte e bruta. Isso sem falar da semelhança do próprio Itadori com o Naruto. Os dois são protagonistas muito carismáticos e otimistas, que perderam todos seus familiares. E enquanto Naruto possui a raposa de nove caudas dentro de si, o Itadori possui o Sukuna. E ambos, tanto a Kurama quanto o Sukuna, são considerados como demônios. Coincidência? Eu acho que não. E também tem a questão do personagem Kenjako. Essa semelhança passa despercebida pela maioria dos fãs. Mas por mim, não passa nada. Em Naruto, temos o Zetsu, um personagem que manipula tudo nas sombras pra conseguir completar o seu objetivo. E pra isso, ele consegue manipular até mesmo os vilões principais da obra. E desse mesmo modo, é o Kenjako em Jujutsu. Enquanto o Zetsu manipulou a Akatsuki e todos os outros vilões durante os séculos, o Kenjako manipula as maldições e muitos outros personagens poderosos. E tudo isso, apenas pra completar o seu objetivo. E agora, indo para One Piece, as cópias não param. Vocês já notaram que tanto o Luffy como o Itadori possuem personalidades bem semelhantes? E eu não digo isso no sentido que ambos são otimistas e empolgados. Pois isso é uma característica fixa em todos os protagonistas shounen. Mas a questão é que o Luffy é um personagem meio que retardado. Ele não pensa antes de falar e muitas vezes age impulsivamente. E incrivelmente quem também é assim é exatamente o Itadori. E isso sem falar da dublagem de Jujutsu ser estupidamente igual a de One Piece. Sério, é muito igual mesmo. Mas como essa é uma questão mais brasileira, eu não vou estender esse ponto. E nem mesmo Hunter x Hunter escapou das garras de Jujutsu Kaisen. E assim como foi com o anime Naruto, Jujutsu aparentemente também pegou muitos aspectos de Hunter x Hunter e implementou em suas histórias. E a primeira semelhança é bem óbvia. É o Gojo com o Killua. Ambos são extremamente parecidos em questão de design. Esses personagens são tão parecidos que se você pegar uma foto em que um está do lado do outro, você pensa que são irmãos. E algo muito interessante que apareceu no mangá, que eu acredito que foi uma referência proposital da autora de Jujutsu, foi a habilidade que o Gojo utilizou em sua luta contra o Sukuna. Parando pra comparar, É inegável a semelhança que essa técnica tem com a habilidade que o Killua mostra em Hunter x Hunter. E outros dois personagens muito parecidos é o Yoshinopo de Jujutsu junto do Netero. Eles são tão iguais que se pegarmos uma foto do Yoshinopo com o Gojo junto do Killua com o Netero, dá a entender que são as mesmas pessoas, só que um pouco mais velhas. E isso tudo sem falar da energia amaldiçoada de Jujutsu. O sistema de poder desse anime é extremamente complexo e detalhado. Todas as funcionalidades, contratos e obrigações desse sistema é extremamente parecido com o Nen de Hunter x Hunter. Nesse vídeo, eu poderia ficar muito mais tempo mostrando diversas coisas que Jujutsu copiou de outros animes. Inclusive, depois de Naruto. Na verdade, o anime que Jujutsu mais copiou foi Bleach. Mas eu quero deixar esse anime pra uma parte 2. Se esse vídeo tiver uma boa quantidade de visualizações, eu vou dizer que vocês gostaram e logo irei postar uma segunda parte. Então já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de Jujutsu Kaisen. E também comenta aqui embaixo outras coisas que você acredita que Jujutsu copiou de outros animes. Se o seu comentário for bom, eu mostro ele na parte 2. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você tá esperando, já se inscreve e até o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiê!